Eu acho que hoje eu vou fazer uma poção, que ninguém pode tomar. Pronto, essa é a poção de sem voz. Voz fechada. Ai, eu tô com fome, irmão. Tomei. Vamos chile. Não esquece o que é gostoso. Olha, tem um pequeno sushi aqui. E um bumbum. Agora eu vou trocar de bumbum. Tirar só o bicho do barão. E para a tristeza. Tudo bem, vai botar o bumbum. Oi, querido. Por que você está assim? Ai, minha garganta. Ai, minha garganta. Tá doendo. Oi, primo. Tudo bom? Por que você está desse jeito? Ai, minha garganta. Tá doendo. Papai, o que foi? Pai, o que aconteceu? Ai, ai. Minha garganta. Ai, tá doendo muito. Tum. 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 Eu vou ter que ligar para o médico. Tum. Vamos ver. Tum. 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 Oh, não. O médico não está ligando. Ele está de folga hoje. Vamos ver o que tem que fazer. Vamos ver. Ah. Vamos fazer uma salada de fruta. Parada de fruta. Vamos ver o que vamos fazer. Vamos ver o que vamos fazer. Não apareceu. Vamos ver o que vamos fazer. Ah. Vamos fazer isso todinho. Vamos misturar. Ah, que lujo. Vou pegar alguns ingredientes. Vamos ver, vamos ver. Vou colocar esse, 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 esse. Pronto, eu fiz o suco de metilo. Tome esse remédio. Eu estou normal. Até que fim. Você tomou a poção da inteligência. Quer dizer, você tomou a poção da dor de guerra. Você não pode tomar. Eu acho que eu tinha tomado a poção da dor de guerra.